Um dos episódios mais lembrados envolvendo o padre Marcelo Rossi aconteceu no ano passado, quando uma mulher empurrou ele. Mas muita gente se questiona o que aconteceu com essa mulher desde então, como é que ficou a situação. A gente já vai contar pra você, mas antes eu sempre lembro o prazer. Eu sou Fernando Borges, você está conectado no TV News no ar, clique sempre no nosso botãozão, botãozão vermelho de inscreva-se, ativa aí o desenhozinho do sininho e claro, dê o seu joinha, ele ajuda e muito a gente a se positivar aqui no YouTube. Dá o joinha aí, gente! E vamos à informação? A mulher, né, ficou conhecida no Brasil inteiro por empurrar o padre Marcelo Rossi. Muita gente publica nas redes sociais histórias dizendo que ela morreu, que ela ficou doente. Olha só, gente, já adiantando, não há nada informando isso, nada de um veículo sério que diga que ela ficou doente depois de ter feito isso ou que ela tenha morrido. Isso tudo são boatos. Mas o que aconteceu de fato naquele caso? Como é que ficou? A primeira coisa que a gente tem que dizer é que tem uma reportagem que fala exatamente como foi aquele episódio, o que o padre fez diante disso. Então, a gente vai colocar ela para você ler e para você ver e para você ter uma ideia como tudo se sucedeu. Vamos lá? É sempre importante ver a fonte. Vamos mostrar para você. Tá aí. Essa aí é a revista Cláudia. É uma revista ligada ao Grupo Globo. Quem é a mulher que empurrou o padre Marcelo Rossi? A fiel de 32 anos, apresentou confusão mental durante o depoimento e alega sofrer de transtorno psiquiátrico. Na época, o padre Marcelo Rossi não quis prestar nenhum tipo de queixa contra essa mulher. Então, o caso não foi decretado como uma violência. Mas mesmo assim, por conta da extensão e da repercussão da situação, já que ela empurrou no momento em que ele estava sendo filmado, transmitido para a televisão, a polícia investigou, ouviu a mulher, descobriu que a mulher tinha um filho de 3 anos e, segundo ela, ela tinha transtornos psiquiátricos. E essa mulher, ela disse que naquele momento, na verdade, ela estava tentando conversar com o padre Marcelo Rossi. O padre Marcelo Rossi é uma das figuras mais queridas do Brasil. O delegado responsável pelo caso, o Daniel Castro, afirmou, disse que a mulher afirmou em depoimento que a intenção era realmente só se aproximar do padre, não agredi-lo. No entanto, as declarações naquele momento dessa mulher foram desencontradas. Aqui a gente tem, vou botar para vocês, o momento em que essa mulher sai da delegacia, ela tenta tapar o rosto, com vergonha, né, de tudo o que teria acontecido. E o delegado conta o seguinte, vamos ler. Ela falou que queria entrar para conversar com ele e que se assustou na hora que viu os seguranças correndo atrás dela. É a versão dela, mas quem vê as imagens vê que não tem nada disso. Ela entrou correndo, se assustou e empurrou ele num momento em que meio que surtou, perdeu o controle, mas que não tinha intenção nenhuma, que só queria só conversar com ele, disse o delegado do caso falando a respeito desse assunto. A gente tem também o momento em que o padre Marcelo Rossi, ele era atendido pelos médicos. Vamos botar para vocês verem. É esse o momento aí. O padre Marcelo Rossi caiu de uma altura ali de mais ou menos quase dois metros de altura, não foi uma altura tão alta, tão grande, e por isso ele não teve ferimentos mais sérios. Mas, claro, esse caso acabou repercutindo no Brasil inteiro, até no mundo inteiro, por conta da situação inusitada envolvendo o padre. Em algumas entrevistas aqui na televisão, o padre disse que perdoou a mulher, que não quis registrar queixa contra ela, mas que essa dor que ele sentiu foi a dor mais grande em toda a sua vida. Ou seja, resumimos a história, o padre não quis prestar queixa contra essa mulher, ele também disse que foi alvo de um livramento, que sentiu muita dor, mas que felizmente está bem, e que essa mulher, na verdade, sofreria de um transtorno psiquiátrico, ela tem um filho de três anos, e que as notícias que saíram a respeito dela, de que ela teria morrido ou ficado doente, não são verdade. A informação está dada, eu fui o Fernando Borges, eu sou o Fernando Borges, dá sempre o seu joinha, eu te encontro na próxima conexão do TV News no ar. Até lá, gente, tchau, tchau!